O Senado aprovou a criação do CSS, Certificado de Imunização e Segurança Sanitária. Segundo o relator do texto, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, a ideia do projeto é conciliar a adoção de medidas restritivas de contenção do coronavírus como a preservação dos direitos individuais e sociais. Eu vou repetir, preservação dos direitos individuais e sociais. Parece piada. Exigir o passaporte da vacina do coronavírus é o mesmo que obrigar a população a se vacinar, pois o documento será usado para caçar a individualidade das pessoas, rastreando a população para coibir o cidadão de ter acesso a serviços, locais públicos e privados. Querem materializar a cultura do cancelamento para punir médicos, políticos, jornalistas e todos aqueles que querem respostas. Por que eles não respondem? Onde estão os estudos finalizados sobre os efeitos colaterais em grávidas ou em pessoas com problemas cardíacos, se já houve mortes por isso? Onde estão os estudos concluídos sobre a eficácia das vacinas? Por que o Chile, o país que mais vacinou com a Coronavac, tem aumento expressivo de casos de Covid? Onde estão os estudos que comprovam que 100% da população deve ser vacinada? E o laudo de anticorpos neutralizantes? Não vale nada? Não basta ter uma carteirinha de vacinação. Não basta respeitar as medidas profiláticas de distanciamento social, usar máscaras, higienizar as mãos. Não! Querem controlar o que você pensa e onde você vai. E se pensar diferente deles, você será cancelado e proibido de circular pelo seu próprio país. E mais uma vez, passam por cima do artigo 5º da Constituição. Enquanto o Senado se preocupa em caçar os direitos da população, os impeachment dos ministros do STF, PEC da Bengala, Foro Privilegiado, Prisão em Segunda Instância, continuam sendo um sonho distante para o cidadão brasileiro que vive no mundo real. Sem falar das sabotagens, as reformas tributária e administrativa. O projeto do passaporte da vacina irá para a votação dos deputados. O presidente Jair Bolsonaro disse que irá vetar o projeto, mas a sociedade deve pressionar a Câmara para manter o veto do presidente. É preciso que o cidadão reaja a esse totalitarismo disfarçado de medida sanitária que pretende separar os cidadãos por categorias e marcá-los politicamente. Compartilhe este tema para que mais pessoas entendam o que realmente acontece em nosso país. Deixe seu comentário. Ele é muito importante por aqui. Um beijo e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto